Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa campanha, viu? Eu quero que te up aqui, mais prazer em vocês comigo. E galera, vamos pra cima desses caras aqui. Tava dando uma olhada, depois da nossa rebelião, no último episódio nós nos tornamos judeus, né? De uma vez por todas aqui. Então, nossa religião agora é a religião Jigwish, né? Que é considerado, era considerado, né? Hoje em dia é até melhor, como uma das piores religiões do jogo. Ela tem ali de cara local Missionary Strength, menos 2, o que não é tão interessante assim. Contudo, galera, tem essa decisão aqui, ó. Terence of Hittens, menos 1, mais Missionary Strength, mais 2, certo? Vamos ativar ela pra gente converter as coisas mais rápido, que vai ser interessante pra gente. Nós precisamos declarar a guerra em Iêmen, tá? Eu realmente adoraria declarar a guerra em Iêmen. Inclusive, nós conseguimos colocar eles aqui como inimigo. Eu ainda não vou colocar Mamelux como inimigo, seria assim, suicídio. Basicamente suicídio, galera, não dá por enquanto, tá? Precisamos de mais qualidade de exército aqui. O que nós vamos ter que fazer aqui pra combater Iêmen? Galera, é o seguinte. Iêmen, eu tava dando uma olhada aqui, tem 11 navios, tá vendo? 7 com 4, 11, tá bom? E ele também é aliado de Marra. E Marra também tem 11, né? Meio complicado combater esses caras. O que eu vou fazer, galera? Primeira coisa, vamos comprar aqui, tá? Vamos comprar Sailors. 1.100 e nós precisamos de 35 Tocados. Infelizmente, a gente vai ter que fazer isso. Outra coisa que nós vamos fazer é construir alguns Karaks. Três Karaks, tá? Pra começar. Três Karaks pra começar. E daí nós vamos fazer aqui também alguns galeões de combate, tá? Vamos fazer um galeão de combate aqui. Terão 4 navios pra começar. Mais os navios do meu aliado aqui, que é Maihan. A Maihan tem mais ou menos 11 navios também. Isso vai ser o suficiente pra combater esses caras. Enquanto isso, a gente tá parado aqui. Vai esperar um pouquinho. O que que acontece? Eu estou bem negativo aqui, galera, né? Por quê? Porque nós perdemos muito território depois da rebelião. Olha só. Nossa Crowland foi lá embaixo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é clicar aqui em Seasland. Pum. Pronto. Isso aqui vai me dar um pouquinho de território. Outra coisa que eu reparei aqui que nós temos que fazer é ativar algumas coisas. Eu preciso muito ativar Primace of the Nobility. Eventualmente, nós vamos ativar aqui. Não agora, porque eu não tenho um Crowland o suficiente. Mas isso aqui, ó. Eard, Armed, Condition, Decay, General Couls. Isso aqui é insano, né? E outra coisa que nós vamos fazer, galera, é diminuir a autonomia desse lugar. Isso aqui vai aumentar bem o One Rast. 14 One Rast veio pra cá. Só que nós vamos precisar fazer isso. Cafas Departes está em 0%. Eu ainda não consigo fazer com que eles apareçam, né? Então, por enquanto, é isso. Vamos esperar o tempo passar aqui. Posso fazer. Ah, uma coisa importante. Eu quero criar Clans nessa província aqui. Essa província aqui vai ser importante. Vamos continuar ali subindo. Nós já temos o necessário aqui com esse cara. Vamos melhorar a relação com esse cara aqui. Agora, porque eventualmente nós vamos querer também anexar esse cara, né? Agora que ele tem alguns pontos ali. O que é que está aqui? Nosso limite voltou ou voltou? Tranquilo. Então, nós temos aqui o limite necessário pra manter esses 19 exércitos aqui. Cara, agora é esperar um pouquinho. Realmente não tem muito que a gente possa fazer. Yemen está envolvido numa guerra aqui que parece ser bem interessante pra mim. Porque ele está acabando comendo o Power dele. Enquanto a gente está subindo o nosso. Nós estamos treinando que nosso Army Profissionalize também. Olha só. 644, 652. Devagarzinho está subindo. Mas nós já poderíamos clicar aqui e ganhar 4K de Manpower, por exemplo. Está vendo, galera? Army Profissionalize, querendo ou não, é um estoque de Manpower. E é interessante. É extremamente interessante. Vamos esperar aqui mais um pouquinho. Vou declarar guerra em Yemen agora. Não consigo fazer nada. Esse cara está me mandando um Royal Marriage. Eu não vou aceitar. Eventualmente nós vamos simplesmente jogar ele pra lá, né? Essa aliança aqui não é uma aliança que vai durar pra sempre. É uma coisa aqui. Como é que está você? Corrupção de graça, ok? Me parece bom. O Marriage de Mareham eu meio que também não quero. Porque também é um contratar de paz que não me interessa muito. 80% onde? Jura? Lugar aqui. É por causa da conversão, basicamente. Eu deveria movimentar meu exército pra lá, né? Não vai parar a minha coisa. Ok, tá bom. Vamos movimentar pra lá e deixar isso acontecendo. Provavelmente a cafa vai subir um pouquinho aqui. Mas é a vida. Mas a gente pode fazer eles aparecerem também. Vamos pra lá. Torrar um pouquinho de Manpower. Importante é lidar com isso aqui. Conversões aqui não vão ser as melhores do universo. A conversão vai demorar bastante. Mas tudo bem. É o problema de ser judeu. Tu. Ok. Quanto de grana eu tô perdendo? Vamos fazer 4 katos. Considerável. Claro que eu posso clicar aqui de novo. Deixa eu até ver isso aqui. Em 65 só. Uau. Vai demorar muito pra gente recuperar nosso Crawlant. Eventualmente a gente consegue. Deixa eu mexer com esses rebeldes aqui de uma vez por todas. É você, né? Provoke. Ok. Provoca aí. Provocou. 10 rebeldes apareceram ali. Menos moral do que eu. Interessante. Perfeito. Deixa eu te consolidei aqui. Quero gastar tudo. Volta pra cafa e vou. Deixa as coisas aqui acontecendo. Construção de navios e também a conversão. Esses navios vão me custar bem caro. Mas nós vamos precisar deles pra abrir essa guerra aqui contra o Iêmen. Tá, galera? Não tem muito que a gente possa fazer em relação a isso. Uma coisa que eu poderia fazer seria... Ah, nós queremos focar agora em militar, né? Importantíssimo aqui pra gente começar a pegar. Nossas ideias. Plan fabricado. A Dau tá fabricando plan em mim. Obrigado, a Dau. Tamo junto. Voltar aqui pra cafa. É importante. Com as outras rebeliões aí acontecendo. A vida. Cara, nós estamos muito pobres. Muito, muito, muito pobres. A instituição nova apareceu? Já apareceu lá em Perúdia. Tá bom. Interessante saber. Precisamos converter algumas províncias aqui pra gente conseguir abraçar, né? Não vale a pena converter isso aqui por enquanto. Em quanto tempo pros meus navios? Falta um pouco, vai. Vai. Vai ficar bem negativo daqui a pouco. Falta 21 do Cato. Nós já estamos perdendo mensalmente. Quase deletando esse forte aqui. Não gostaria, mas eu vou deletar esse forte simplesmente porque a gente precisa de dinheiro, galera. Não dá pra manter esse forte aí, não. O Crawland? Eu sei. Veio esse produto em Dembia. Ah, importante, galera. Tinha até esquecido isso aqui. Ah, deixa eu até... Oh, crap. Não dá pra colocar mais privilégios pra você, né? Que pena. Mas eu posso colocar em vocês, eu acho. Não. Não que eu queria, pelo menos. Pena. É, não mesmo. Eu queria colocar ali o que iria me possibilitar ganhar mercantilismo, mas não é o... Não é o que a gente vai conseguir agora. Ah, eu provavelmente vou ter que dar provoque nesses caras de cafa também. Porque eles estão em 10% ainda. Pense de unrest. Eventualmente era pra aparecer mais. E aí, Eman? How you doing? Claro, a guerra é você, Marra e chamar viriam. Fica bem de olho nesse cara aqui. Por que eu não preciso dele na guerra exatamente, né? Preciso de Marehan. Marehan é necessário. Agora esses outros dois caras. Ah, seria legal também que Marra não aparecesse, mas tudo bem. O que a gente tá de desenvolvimento? Tá uma instituição pra trás, certo? Ó, menos mal aqui. É isso. 10 de prestígio. Parece 3. Tá indo aqui no nosso Spy Network. Uuuuh. Já tá quase lá, né? Quase lá. Terminado de anexar esse cara. Não tem problema, não. Processo Militar? Não. E o outro cara ali tão fazendo zoeira. Vou anexar esse cara de uma vez por todas? Tá? Provavelmente... Provavelmente... Nós perdemos... É. Era o que eu imaginava. Nós iríamos perder aquilo ali. Deixa eu deletar essas unidades. Deixa eu deletar uma dessas unidades. Ok. Assim eu vou ficar em cima do Force Limit. Eu não vou clicar aqui ainda. Então tem você, que eventualmente nós podemos migrar nossa capital pra cá. E desenvolver você. E eu preciso muito converter você. Eu vou saber da sua conversão daqui a pouco. Deixa eu olhar aqui. Por aqui eu consigo ver. Quanto tempo pra converter Damoth? Uh. 55 meses. Bom. Dá pra melhorar. Mas o fato é. Que agora nós temos duas fontes de ouro. Provavelmente melhorou um pouquinho a minha arrecadação. Venha pra cá. Não precisa fazer nada ali em relação a capa por enquanto. Foi bom anexar esse cara. Esse cara aqui já não me acrescentava em muito. E agora nós vamos atrás do nosso próximo vassalo. Mas eu preciso que esses navios fiquem prontos. Inclusive eu precisaria de um pouquinho mais navios aqui inclusive. Mais alguns galeões. Garantia eu precisaria de mais alguns galeões. Tem um navio saindo aqui. Deixa eu colocar esses caras todos juntos aqui. Vamos ver um pra cá por favor. Esse aqui tem um Ducatos. Vai perder influência. Gosto. Os prestígio. Nesse caso aqui eu preciso do dinheiro. Nós estamos gastando muito dinheiro mensal agora. Nós ainda não temos todos os carinhas aqui que nós gostaríamos. por eles. Nossa inflação deve estar bem alta. Ok. O cara que já não gosta muito de mim. Real marriage com ele. Não é sentido. Vamos dar esse real marriage aqui pra não ter tantos problemas. E essa guerra aqui. Tá. Eu realmente preciso declarar ela. Eu vou precisar rolar um admiral. Vamos rolar ele aqui. Precisa ler muito desse navio aqui. Não tô conseguindo. Yemen tá aqui. Marra também aparentemente. Muitos navios de marra aqui. Eu vou perder esses... Oh God. Eu vou perder esses três de negócio ali. E o negócio vai dar ruim. Tá. Eu tenho muitos favores com você. Esperar esses navios ali. Esse navio. Preciso desse galera. Ok. Podemos pegar a nossa primeira ideia. Vamos pegar ela aqui. Maravilhoso. E o mais maravilhoso ainda tem a próxima ideia. Vamos ver pra cá. Desse lado. E aqui galera. O que eu vou fazer? Um. Dois. Três. Quatro regimentos. Esses quatro aqui eu vou colocar esse cara aqui. Deixa esses navios chegarem. Cara Yemen e Marra estão fazendo patrulha aqui. O que é bem ruim. Será que vai dar certo galera? Eu não tenho certeza. Oh fuck's sake. Tá bom. É o seguinte. Prepara pra guerra aí pô. Prepare for war. Pronto. Eu preciso chamar Marran. Muito por conta da questão dos navios. Sem os navios de Marran eu não faço muita coisa. Inclusive ele vai entrar em combate com Marra. Exatamente agora. Talvez eu tenha que ajudar ele. Inclusive. Let's go. Eu preciso fazer essa travessia. A parte mais complicada aqui. Nós vamos pegar como objetivo. Zabid. Tá bom. Não consigo atravessar porque tem essa batalha aqui acontecendo. Aconteceu. Legal. Ok. Então aqui eu vou vir pra cá. E esses navios eu vou tentar ajudar lá. Aquilo ali é o problema. Come on guys. Não desistam. Não desistam da batalha. Tô chegando. Tô chegando. Oh god. Tá. Ah. Nossa. Complicado isso aqui. Tá bom. Esses quatro caras vão vir pra cá. A gente vai fazer essa seja aqui. Fica muito de olho nisso aqui. Cara. Pra onde você tá vindo? Esses navios vão ficar aqui mesmo? É sério isso? Não né? Tranquilo. Ótimo. 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 Legal. Deu mais do que certo isso aqui. Assim eu vou combater todos os exércitos deles aqui de uma vez. Perdeu uma estabilidade e corrupção. Yay. Ah. Eu preciso do tique mensal aqui pra recuperar meus navios. Tá. Vamos com corrupção. Perder essa estabilidade. Eu não tô afim. Yemen. Legal. Ok. Shift consolidante aqui. Vou combater esses caras aqui. Eles já saíram fora. Vou combater esses caras aqui em cima agora. Pedi mais um tique. Calma. Ah. Isso aqui vai ser tomado agora. Então eu vou usar meu galeão de combate aqui. Então é um ótimo lugar pra eu combater. Mas tudo bem. Vai ser interessante se a gente conseguir capturar alguma coisa deles ali né. Não capturei nada. Tique mensal. A gente vai esperar o tique. Na verdade já vamos indo pra cá. Ah. Tá bom. E foi meio que suicídio né. Da parte deles. Foi meio que desespero mesmo. O fato foi. Vou colocar esses caras aqui de lado. Vou ser shift consolidante. Deixa eu deixar esse cara que tem um cinge né. Vou usar eles aqui. Esse cara aqui é um forte nível doente. Que é uma porcaria de derrubar. E por enquanto é isso. Certo? Ok. Tech. Tech administrativo. Quero eu. Workshops. Quatro de inovativeness. Muito à frente do tempo né. Eu poderia usar um... Não. Eu não vou pegar isso ainda. Não vale a pena. Permaclain num monte de lugar. Trotnic Sension ou Liberty Desire e Income from Vassals. Vamos com isso aqui por causa do dinheiro. A gente tá meio desesperado por dinheiro. Em teoria a outra coisa é melhor. Uh. Tem bastante coisa ali. Vamos começar a fazer essa cinge aqui. Você. Pra cá. Esses caras aqui. Deixa eu te consolidar em vocês. Eu não preciso manter vocês todos ali. Vocês viram também pra cá. Certo? Ele vai continuar fazendo cinge. Tranquilo. Eu adoraria converter aqui ó. Não Gojan. Damot. Os dois lugares são complicadíssimos de converter né. Aqui eu tenho 4.4 Missionary Strength. Aqui eu tenho 4.8. Tá bom. Cafa é um pouquinho melhor. Por incrível que pareça. Tá. Então vamos ativar o edito aqui de Religious Unit. E vamos converter isso aqui. Cafa tá. Bem problemático. Provavelmente eu vou ter. Problemas com rebeliões daqui a pouco. Mas vai valer a pena. Uma vez convertido lá. Nós vamos conseguir passar a nossa capital pra lá. Pegamos isso aqui. Isso aqui é um Forge. Não é. Tranquilo. Você vem pra cá. Fazer esses caras pra cá. Consigo vir aqui. Tá dando uma volta gigantesca né. Eventualmente eu tenho que tirar esses outros caras da guerra. Terminar isso aqui mesmo. E fica. Você vem. Aquele cara ali sofre menos atleta né. Lembrando. Menos 25% de land atleta. É um exército maravilhindo por conta disso. Tá com bastante army drill. Vamos deixar esse exército aqui. Ok. Chief Consolidate. Vocês estão fazendo sigilo ali. Tá ótimo. Por mim. Eu deveria estar bloqueando aquele lugar lá. Vamos lá bloquear galera. Vou parar de fazer esses navios aqui agora. Eu preciso de navios mercantes. E eu preciso também de cogs. Como é que tá meu limite de navios? 4 galeões. 3 alien. De combate tá ótimo né. Eu preciso de cogs. E preciso de barcos. Vamos com cogs primeiro. 4 cogs. Já é um início. Eu vou tentar bloquear essa região aqui. Fazer sentido pra mim. Eu tenho muito navio agora. Muito navio de combate. 3 navios pesados. Eu não consigo fazer minha flagship. Certo? Flagship ainda não. Eu preciso que esse forte que cai. Esse forte ali é o pior forte do universo. Eu procurei um navio. Gosto. Pode retirada aqui por favor. Vamos lá guys. Pode retirada. Retirada. Oh god. Kick. Ok. 6. Como é que estão? Kick mensal. Falta 2. Vendo pra cá. Os dias. Dia 19. Vamos bater ali primeiro. Flaggamos primeiro. Vou usar os outros barcos. Tranquilo né. Tem aqui um app de barquinhos. Seed que finalmente caiu né. Pior seed do universo. Esse cara tá vindo pra cá. Que é maravilhoso. Eu vou esperar ele travar a movimentação. Bem como eu vou esperar esse cara aqui também travar a movimentação. Vai travar? Travou. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Aquele cara ali não quer sair de lá. Local manpower modifier, tax ou trade power. Beijo. Tanto faz. Power. Qual é a diferença de moral? 3.7 versus 3.1. Não é tão grande assim não. É considerável galera. Mas não é assim enorme. Esse cara. Leader. Pra cá. Podemos subir. Tirar esse cara daqui só pra gente não sofrer atleta aqui. Deveria tá fazendo looting nesses caras aí. De alguma forma chamar tá aqui. Pra entender. Ok. Perdi um empréstimozinho ali. Não tem problema. Esse cara aqui provavelmente tá quase saindo da guerra né. Granular operations e trade power talvez. Inclusive. Isso mesmo. Ok. Granular operations e trade power. O cara resolveu entregar agora. Ver muito pouco daquela parte ali hein. Não desista de algum rivalry. É nóis. Thank you. Vamos vir pra cá. O cara pode vir aqui. Deixa eu ir liberar. Me libertar ali. Vamos nos libertar enquanto esse cara aqui sobe justamente pra terminar a guerra com chamar aqui. Vamos lá guys. O cara correndo e gritando. Ai meu Deus. Corro. Cara eles arrumaram um monte de exército ali hein. Uau. Ah ok. Isso pra cá. Isso pra cá é boa. Tô sofrendo atrito aqui. Provavelmente eu não tenho senhores o suficiente. Por favor não pegue minha capital. Seria bem ruim. Esses caras aqui provavelmente eles vão querer vir dar reforço. Vieram. Ah eu preciso destruir isso aqui bem rápido. Destrui bem rápido. Ok. Defensivo agora. Vou tentar retomar isso aqui. Porque não é a melhor opção. Oh my God. Vou retomar aqui nosso... Nossa capital. Porque deu ruim né galera. Filhos da mãe. Ele vai tentar ir pra lá. E assim ficou fácil de eu travar a movimentação dele. Legião de Massawa. Transformor. Tá bom. Perfeito. Legal. Convertemos aqui da moto. Não foi da moto. Foi cafa na verdade. Cafa. Toda essa região aqui é cafa né. Aproveitar e tentar converter todos esses lugares aqui galera. Vem pra cá. Terminamos ali? Terminamos ok. Você também vai me dar grana. Vai me dar War Operations. E também vai tirar seu End Rivalry com alguém aí pra me dar prestígio. Certo? Tranquilo. Pila de Capitão. Não vou ganhar nada. Mas eu consigo pilhar lá do mesmo jeito. Eu quero. Let's go. Tá vindo ali. Vamos travar ele. Travar a movimentação. Vou até aconsegar. Retomar tudo isso aqui. Yemen. É o seguinte meu querido. Você se tornaria meu vassalo? Na real se tornaria. Deixa eu ver a colisão. Uh. Preciso pensar isso aqui galera. Preciso pensar se eu quero Yemen inteiro como vassalo ou não. Tá? Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio eu vou voltar com essa resposta pra vocês. Mais um problema de vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.